Vamos conversar agora ao vivo com o Levi Rafael Alves, que é o novo superintendente do PROCON e está conosco ao vivo para contar como é que foi o balanço. Bom dia, Levi, dessa fiscalização. Obrigada pela participação aqui conosco. Bom dia, Manuela. Satisfação estar aqui com vocês, da Rede Record, podendo passar um balanço da operação que se iniciou ontem. Ontem foram notificadas 26 empresas nos municípios de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Senador Canedo, para que a gente possa verificar se houve ou não esse repasse abusivo e se o repasse foi feito de forma adequada. Ou seja, estaria muito acima do que o valor que justifica, por exemplo, que é o valor que eles recebem de aumento? Exatamente. O repasse que as refinarias fizeram foi de 16,3%. E desde março do ano passado até agora o aumento foi de 26%. Então, o que nós vamos fazer a partir de agora é pegar toda a documentação que já foi solicitada para as empresas, encaminhar para a nossa gerência de cálculos e verificar com as notas fiscais de compra e venda se esse repasse foi abusivo ou não aos consumidores. Lembrando, Manuela, que nós chegamos a ter uma variação aí de uma revenda para outra de quase 20%. Ou seja, 20% é uma diferença muito grande e não tem aquela questão de que em algum ponto da cidade acaba sendo mais caro. Nada justifica essa variação, né, Levi? Não, nada justifica. O Procon Goiás está atento a todas essas movimentações. Nossa gerência de fiscalização é extremamente atuante e o Procon está com lupa nesses preços. No momento de pandemia, as pessoas, os comerciantes, sempre encontram talvez uma oportunidade de ter um lucro excessivo. Então, o Procon está de olho nisso. E, na verdade, né, Levi, o momento em que o país inteiro vive, em que as pessoas vivem em uma crise como essa, deveria haver mais empatia aí, no sentido de facilitar para as pessoas e não de tentar lucrar ainda mais em cima. Levi, a pessoa que estiver nos acompanhando agora e que achar que está num preço abusivo, encontrando um preço abusivo, seja do gás de cozinha ou de qualquer outro produto, como que pode comunicar o Procon? Bom, nós estamos na fiscalização pelo 151. Então, você, consumidor, que estiver nos assistindo agora e encontrar aí no seu bairro e alguma revenda de gás que possa estar praticando o preço abusivo, aciona o 151 que, imediatamente, a nossa fiscalização vai até o local e apurar se está sendo ou não comercializada acima dos preços permitidos. Está ótimo. Obrigada, Levi, pela participação aqui conosco. Parabéns ao Procon por esse trabalho que é sempre tão importante. Bom restinho de semana para você. Obrigado, Manuela. Um bom dia a todos. E o Procon Goiás está à disposição da população goiana. A gente que agradece. E, ó, a gente tem que reforçar para o telespectador, na verdade, para a população em geral, que tem o direito de denunciar e de comunicar, qualquer que seja a irregularidade. Entre em contato com o Procon. E aí, sabe o que eu queria te pedir, telespectador? A sua participação no nosso WhatsApp sobre o preço do gás. Está caro demais, não está? Não só o gás, né? Tudo muito caro. Manda para a gente. 98222-0016. Como é que você está fazendo? Deixou de consumir? Tem alguma diquinha aí para economizar o gás, né? Às vezes aquela dica que vale ouro, né? Compartilha com a gente. Ou, por exemplo, parou... Você que tem restaurante, está pensando em fechar as portas, manda para a gente aqui, que a gente quer saber um pouquinho mais da realidade do nosso telespectador. Então, vamos lá.